Bom dia, estudantes do primeiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem e se cuidando. Estou morrendo de saudade de vocês e logo, logo nós iremos nos encontrar novamente. Crianças, para essa semana nós vamos precisar confeccionar um alfabeto móvel. Com esse alfabeto móvel, nós vamos realizar todas as nossas atividades durante a semana. Mas o que é isso, professora? Alfabeto móvel? Vou ensinar para vocês o passo a passo e vou agora falar todo o material que nós vamos usar. Combinado? Para confeccionar o nosso alfabeto, nós vamos precisar de duas folhas, pode ser chamex ou pode ser folha de caderno, tá? Vamos precisar de canetinha ou lápis, o que você tiver. E vamos precisar de uma tesoura. Para a confecção, o primeiro passo será, pegue a sua folha, dobre ao meio, dobre mais e mais uma vez, vá dobrando até você chegar nesse tamanho. Depois que você dobrou, você vai usar essas marcas que ficam na folha e vai recortar, obtendo quadradinhos desse tamanho. Você vai precisar, criança, de 26 quadradinhos, não se esqueça. Bom? Então, aqui a gente dobrou a folha e a professora já cortou os quadradinhos dela. Combinado? Depois que você cortou, que você está com seus quadradinhos, você vai pegar o seu lápis ou a sua canetinha e em cada quadradinho, você vai escrever uma letra do alfabeto. Então, eu vou começar pela letra A. A, aí eu vou fazer B, C, até você formar o seu alfabeto móvel. Olha o meu, o meu já está pronto. A, B, C, até chegar na letra Z. Bom, cortamos os papeizinhos, escrevemos as letrinhas e montamos o nosso alfabeto. Essa foi a nossa primeira atividade. A segunda atividade, criança, é você brincar com seu alfabeto. Você vai desmontar e montar quantas vezes você quiser. Combinado? Agora, vamos para a nossa segunda atividade. Monte o seu alfabeto. Montou? Está organizadinho? De A até o Z? Ótimo! Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar as vogais do seu alfabeto e vai montar uma sequência somente com as vogais. Então, eu vou lá e vou pegar A, E, I, O e a vogal U. Prontinho! Aqui está a minha sequência de vogais. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura das vogais. Vamos lá? A, E, I, O, U. Fiz a leitura. E o próximo passo? Contar quantas vogais elas são? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ok! Já fizemos mais uma atividade. Separar as vogais, ler as vogais e contar as vogais. Agora, criança, e as outras letras? Quem são elas? São as nossas consoantes, lembram? Bom, então, agora a gente vai organizar as nossas consoantes para que a gente possa fazer a leitura das nossas consoantes. Então, vamos lá! Z. Fiz a leitura das minhas consoantes. Qual é o próximo passo agora? Contar quantas elas são. E eu vou fazer isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Então, vamos lá, crianças! Nós contamos as vogais, cinco vogais. E nós contamos as consoantes. São vinte e uma consoantes. Essa foi a nossa segunda atividade. Nós montamos o alfabeto, separamos as vogais das consoantes e contamos quantas são as consoantes. E não se esqueçam de fazer a leitura delas separadas. Um beijo e até a próxima atividade!